Tô fumando uma bomba gorda, parece até a bunda dela, eu deixei ela agamada Depois que abriu as pernas, eu deixei ela amarrada Esse é o fetiche dela, hip, cê foi embora, assim por acaso vai ligar Juro, não vou redor de uma ligação, mas se suas amigas lindam, eu vou mandar brotar De fato, não tô nem indicando pro que você tá falando Eu só quero lucrar, vivendo com o futuro que eu nunca pare de contar A vida é uma só, pra eu não poder gastar, a vida é uma só Por isso eu vou comer buceta, tô cheio de ódio mesmo, vou rastar ela pra ter Renegar, não sou quem tá, eu tô ficando dizem Modo de montar meu ativo e preço e relacionar O meu skunk ia acabar na botequinha cheia de slick Eu tô fumando tanto essa semana que eu esqueci qual é o dia Bolando uma planta gorda, me deixou com miopia Eu acabei com aquele mano, me deixou com a alma fria Refletindo a frustração dele no meu reneguei Na rua escuro, farol alto, tá brecando a blaze Conjunto ao beck, eu só uso em dia de show Em cima do palco eu vejo a movimentação slow Tô fumando uma bomba gorda, parece até a bomba dela, deixei ela agamada Depois que abriu as pernas, eu deixei ela amarrada Esse é o fetiche dela, e você foi embora assim Se por acaso ela ligar, juro não, vou retornar a ligação Mas se suas amigas lindam, eu vou mandar brotar De fato, não tô nem brincando pro que você tá falando Eu só quero lucrar, vivendo com o futuro que eu nunca pare de contar A vida é uma só pra eu não poder gastar A vida é uma só, por isso eu vou comer buceta Tô cheio de odio mesmo, vai, 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 vai Renegar, não sou quem tá, eu tô ficando dizem Modo de montar meu ativo e preço e relacionar O meu skunk ia acabar na botequinha cheia de slick Eu tô fumando tanto essa semana que eu esqueci qual é o dia Bolando uma planta e gorda me deixou com miopia Eu acabei com aquele mano, me deixou com a alma fria Refletindo a frustração dele no meu reneguei Na rua escura o farol alto tá brecando a blaze Conjunto ao beck eu só uso em dia de show Em cima do palco eu vejo a movimentação slow Me deixou com a alma fria, pra mim, vai, 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 vai... Tchau.